Em Dê Notícias de volta, a chegada das baixas temperaturas no estado traz um alerta com relação às pessoas que vivem em situação de rua. Aqui na capital, as equipes de abordagem têm se mobilizado para ampliação dos atendimentos feitos nos abrigos. A reportagem que você vai ver é de Susan Rodrigues. Basta uma volta no centro da capital para perceber a presença frequente de pessoas em situação de rua. Aprovado em março deste ano, o projeto de internação involuntária em Florianópolis tem sido colocado em prática. De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, já foram feitas 80 abordagens. Destas, 50 resultaram em internações voluntárias que foram encaminhadas a comunidades terapêuticas. 25 tiveram recomendação de tratamento ambulatorial e foram 7 internações involuntárias. Essas pessoas são encaminhadas através de rede parceiras com quem atuamos em comunidades terapêuticas. E aí a nossa expectativa é de que o sucesso, digamos, do tratamento possa ser maior quando já há uma manifestação voluntária dessa pessoa. De acordo com o último censo realizado, são mais de 960 pessoas em situação de rua na capital. Pouco mais de 80% não são nativos de Florianópolis. Entre as principais alternativas de acolhimento estão a Passarela da Cidadania e o Centro de Convivência a Dia, inaugurado há cerca de um mês. O local conta com um refeitório onde são servidas três refeições ao dia. Máquinas de lavar roupas também estão disponíveis. E o espaço oferece ainda diferentes atividades. Hoje nós temos marcenaria, trabalho com instrumento musical, educação física, projeto de jardinagem. Aqui eles ficam o dia inteiro. Nos espaços integrados à Passarela da Cidadania são oferecidas 110 vagas para pernoite e outras 140 vagas para alojamentos, onde é possível permanecer no local por até três meses. Além disso, há também o hotel social, totalizando cerca de 500 vagas de abrigo na capital. Com os alertas para dias de frio intenso emitidos pela Defesa Civil, uma nova ala foi aberta para o acolhimento noturno. O local tem capacidade para até 20 pessoas. As secretarias municipais de assistência social recebem verbas do governo do estado. Neste ano, o valor aprovado foi de 60 milhões de reais. Aqui tem municípios que não tem população em situação de rua. E tem municípios de grande e médio porte que é uma das demandas mais emergentes. O que fazer, como atender, qual encaminhamento vai ser dado para atender. Além disso, em Santa Catarina está em tramitação um projeto de lei que busca instituir a política estadual de atendimento à pessoa em situação de rua. Então tem assistência social, a saúde, a educação, a SICOS, que é a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, entre outras que vão fazer parte desse comitê para coordenar e orientar os municípios em relação à execução, então, da política estadual da população de rua.